Na terça-feira, dia 27, aqui no município de Rolim de Moura, acontece mais uma etapa da vacina contra a Covid-19. Nós vamos conversar com a Geisiane Lobac, que é a diretora aqui da unidade Albert Seib, que vai falar um pouco mais dessa campanha amanhã aqui no município, que é a continuação, na verdade, dessa imunização. Amanhã nós estaríamos vacinando os idosos de 62 anos, dando continuidade à vacinação. E já aproveito para informar que na quarta-feira, dia 28, nós estaremos vacinando a segunda dose dos idosos que vacinaram de 70 e 71 anos. E aqui na unidade Albert Seib, nós estaremos vacinando no período da manhã, de 8 ao meio-dia, e a gente continua no modelo drive-thru, que é a vacinação dentro dos carros, e a gente aproveita e pede para que você que não tem carro peça para o filho, neto, enfim, porque o andamento da vacina no carro, nos carros, é bem mais rápido e a gente evita aglomeração, nós não temos assento para todas as pessoas que vão estar ali na frente, então a gente aproveita para frisar, solicitar para vocês, venham de carro, porque o andamento é bem mais rápido e a gente evita as possíveis aglomeração. Cristiane, há mais ou menos um número, aproximadamente, de quantos idosos devem passar por aqui amanhã? Porque já é uma idade que já tem bem mais idosos. Temos sim. Na idade de 62 anos, nós vamos ter uma média de 70 a 80 idosos, no máximo. É um número pequeno, considerando a idade, pelo fato de estar regredindo, baixando, e a tendência é aumentar, mas também foi feito considerando o número de vacinas disponível, então não teria possibilidade de estar aumentando o número de idosos, o número de idades. Então é por isso que nós vamos estar vacinando só os de 62 anos. Com exceção do Albert, do Planalto e também do Centro Norte, que vão estar vacinando de 8 ao meio-dia, as demais unidades vão estar vacinando os dois períodos, de manhã até 11 horas e no período da tarde até as 16 horas.